Essa seguinte palavra aqui no meio, que é a palavra chamada arrependimento. Então, a minha pergunta é para a mesa, se a prática do arrependimento consegue equilibrar essa questão de absolvição ou de condenação. Nós voltamos depois de uma matéria, porque a nossa produção foi conversar também com o senhor Daniel Sotomaior. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Ele é e nos falou o seu ponto de vista sobre a existência do inferno. Então, vamos ver o que uma pessoa que milita como ateu, ela é uma pessoa ateia, é um agnóstico. Qual é a opinião dessa pessoa? Depois voltamos aqui para essa questão da linha do arrependimento. Se o arrependimento não resolveria muitos desses conflitos à vista das quatro religiões. E você em casa pode começar a mandar seus e-mails, seus telefonemas para participar com a gente. Tá bom? Vamos lá. Eu vou conversar com o Daniel Sotomaior, que faz parte da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Acredita ou não que existe o inferno? Não. Foi bem colocada a sua pergunta, porque quando as pessoas falam de algo em que você acredita, já é por definição algo que é no mínimo duvidoso. Ninguém pergunta se você acredita que o Sol vai nascer, se você acredita na lei da gravidade, se você acredita nas leis de Newton. Essas coisas são certas, além de qualquer dúvida. Agora, se alguém te pergunta se você acredita em horóscopo, se você acredita em homeopatia, acredita em astrologia, acredita no inferno. São coisas para as quais não existe a menor evidência possível. São mitologias antigas que sobreviveram até hoje. Pessoas escreveram sobre elas em livros e ficaram como parte da cultura popular. Agora, tem muitas razões para a gente imaginar que isso não existe, além do simples fato de faltarem qualquer tipo de evidência. Eu acho que a ideia mais forte que nos indica a ausência do inferno é o fato de que a nossa consciência reside no nosso cérebro. Então, as pessoas treinam a memória por quê? Será que elas estão treinando a alma? Quando as pessoas bebem, elas ficam grogues. Será que o álcool sobe a alma? Quando as pessoas têm Parkinson, Alzheimer, qualquer outro tipo de psicopatologia, será que ela está interferindo na alma? Claro que não. A gente sabe que isso está interferindo com o cérebro. Consegue ver essas imagens até num scan. Por quê? Porque a nossa memória, as nossas emoções, tudo que nós somos, tudo que nós sentimos, tudo que nós jamais vamos fazer, tudo isso está no nosso cérebro. Quando o cérebro morre, morre tudo isso junto. Então, não existe algo que vá para outro lugar. O cérebro é sede da nossa consciência, e se a nossa consciência morre, ela não tem para onde ir. A alma é outra ideia que faz parte da mitologia e que deveria ter morrido há muito tempo. Ótimo. Obrigada pela entrevista. Eu volto com vocês aí no estúdio. Você voltou e o Padre Juliane, Giuli, tem uma pergunta para fazer para ele, né? Pena que ele não está aqui no estúdio. Qual é a pergunta, Padre, para ele? Se o cérebro, ele acaba, bom, mas ele teve um começo, então, de onde veio o cérebro, de onde veio os seus sentimentos, a sua vida, brotou do nada, caiu do céu de repente, né? Meio estranho, né, dizer isso. É como dizer que... Eles dizem que foi uma explosão e aí tudo aconteceu. Isso, uma explosão, mas até quando dizem sobre isso... Mas quem acendeu o pavio? Pois é, e de onde veio essa explosão, né? De algum lugar...